Seu Manuel Seu Manuel Ah, mas diga lá, ó consumidore Não finja que não sabe o telefone da Sunab ou que esqueceu Não se faça de besta, eu sou parado indigesta Sou pior que essa empada que o senhor me vendeu Eu tiro uma asa aqui da gola, eu tiro um coelho da cartola Eu armo um circo e um salseiro total Mas eu entrego esse chiqueiro pro serviço de inspeção federal Quero o procão dando uma blitz no local Isso é uma afronta, meu perito Mas, ó mano, ó mano, eu não tenho nada com o peixe É palmito de primeira Eu só vi paula no meio, porque minto não tinha não E eu digo mais, eu gosto muito do Brasil Não desguia não, português E aquela mosquinha que tinha lá no meio A mosca estava por cima, ó mano Se ela entrou, foi sem autorização Eu não tenho culpa, inclusive até o Ederjofre já comeu aqui no estabelecimento É, e deve ter gostado que isso é um soco Eu estou no sol, ó um murro Eu estou no colo, um murro Olha lá como fala, eu tenho amigos na Sunab que já comeram aqui E a Xara Guloseima uma joia É, né? Gosto que não se discute É, e não se discute mesmo Há cinco anos que eu trabalho aqui no estabelecimento E não que cerrei as portas E não perdem por esperar também Não perdem por uma razão, meu santo é forte Nossa senhora de Lourdes não me deixará na mão Eu já jantei Olha lá minha empadinha Olha uma barata ali Olha ali, olha lá Espera, espera Essa é a Jurema Não me esqueça, é a prata da casa Inclusive sabe que eu estou até pensando em mudar de ramo Seu Manuel exige o CGC do seu estabelecimento Comercial a semana passada Eu comi, comi uma empada e me fez mal Um atentado a minha flora intestinal Passei o dia enjoado, jejuando Desejando a morte pra não sofrer tanto Na luta bruta com laxante e sal de fruta Eu quase tomata se curta em desespero total Seu Manuel não finja que não sabe o telefone da Sunab Eu esqueceu, não se faça de besta Eu sou parado e indigesta Sou pior que essa empada que o senhor me vendeu Eu tiro um asa aqui da gola Eu tiro um coelho da cartola Eu armo um silvio e um salseiro total Mas eu entrego esse chiqueiro Pro serviço de inspeção federal E quer saber mais? Eu vou pro Ministério da Saúde Paz, paz e não volta A televisão foi aqui hoje Eu tenho mais o que fazer Eu vou conferir minha fé Presta, me parta, o menino não pagou Empada, ô menino, ô menino E meu nome é Joaquim E meu nome é Joaquim E meu nome é Joaquim E meu nome é Joaquim